Nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Abre a Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a Sons de Ordem para as mulheres. Bendito ao fundo do vosso reto, o Espírito Santo. Santa Maria, Mãe de Deus, do rei por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Vamos levantar as velas. Glória ao Pai e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Glória a concedida sem pecado. Glória a nós, pecadores, amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Pai, salva-nos todas para o céu, não salva-nos mais nada. Nossa Senhora de Fátima, perdoai-nos por nós. Nossa Senhora Rainha da Paz, dai-nos a paz. Pai, salva-nos todas para o céu, não salva-nos mais nada. A Virgem Maria, para nos salvar. Pai, salva-nos todas para o céu, não salva-nos mais nada.